Próxima música, Dragon Ball Torneio do Poder, por favor. Ó, é tipo assim, ó. De nem vencer. Eu tô de regato aqui porque tá fazendo muito calor. Tô com essa lâmpada aqui na minha cara. Vocês não sabem a dificuldade que é pra gravar? Eu tô até suando, velho. Mas tá bom, cara. Pra reclamar demais, não é importante a gente estar vivo. Mas deixa eu perguntar. Vocês gostaram da nossa introdução do vídeo de hoje? Essa abertura de Dragon Ball Super é muito top, né, cara? Então, se você gostou, não se esqueça de comentar aí pedindo qual vai ser a próxima introdução do próximo Giro Mobile, beleza? Mas então, meu, você já deixou o seu like? Já se inscreveu? Então, próxima relação que eu tô suando demais aqui. E vamos pro nosso vídeo? Para começar nosso vídeo de maneira top, como sempre, cara, vamos começar falando de um jogo que eu trouxe pra vocês nessa semana que acabou de receber uma beta. E, galera, tá muito top esse jogo. Sim, galera, cerca de dois dias atrás eu trouxe pra vocês aí uma gameplay conferindo o Shadow Gun War Games, cara. Esse é o novo jogo de Shadow Gun que vai chegar para o Android e também pro iOS e acabou de receber uma beta. Galera, eu joguei muito o jogo aí. Eu gostei demais. Eu vou dizendo pra vocês uma coisa que eu falei no vídeo e várias pessoas reclamaram. É que eu falei no vídeo que o jogo começava com tiro automático. Só que durante várias vezes, cara, eu falei que provavelmente tinha como mudar. E sim, cara, tem como mudar sim. Tem como você tirar esse tiro automático. Mas falando sobre a jogabilidade do jogo, eu sinceramente gostei demais. O jogo está bem frenético mesmo, bem competitivo. Vai lembrar muito até o Overwatch, cara. É um jogo onde você tem personagens aí e cada um tem como se fosse poderes. Um coelho aí tem como você teletransportar e usar outras habilidades e cada um tem a sua habilidade. Uma coisa que eu senti no jogo é que a gameplay é meio travada. Mas talvez isso mude, mas talvez também seja uma característica do jogo. Como isso aí é uma beta, não tem como a gente dizer muito como vai ser a versão final, mas só de estar na parte beta eu já gostei demais. Lembrando que o APK também vazou, cara. Se você quiser conferir, vou deixar o link pra vocês na descrição. Continuando o nosso vídeo, agora vamos sair de um jogo que está em beta e vamos falar de um jogo de PC que finalmente, cara, acabou de receber a sua versão mobile na Play Store para o Android. É, galera, se você estava aguardando aí também o lançamento do Warface Mobile, cara, finalmente ele chegou. Ele já teve aí várias betas, eu trouxe pra vocês uma gameplay conferindo. Falei que o jogo poderia ter várias melhorias e sim, cara, o jogo chegou com novidades, novos mapas e a sua jogabilidade foi melhorada sim. Eu tenho uma coisa pra dizer sobre esse jogo que talvez muitos não concordem, mas foi uma coisa que eu vi em algum lugar e eu concordei. Esse jogo do Warface Mobile, cara, não é um jogo ruim, cara. Só que, infelizmente, como a gente está acostumado com vários jogos aí com level de console, com lançamento como Call of Duty e PUBG, que tem mais realismo, cara, a gente talvez esteja achando o jogo ruim por isso. Só que o jogo não é feio não, cara. Claro que se for comparar ele com Call of Duty, ele vai sair perdendo sim em quesito de jogabilidade, mas o jogo tem a sua jogabilidade própria. O interessante do jogo também é que a parte gráfica é bem bonita, seus mapas também são bem detalhados, o que deixa o jogo bem bonito. Se você gosta aí de um jogo de FPS mais casual, cara, você pode baixar o jogo que com certeza você vai gostar. Mas agora, se você quer um jogo aí com level de consoles, ele ficou bem decepcionante sim. E já falando em jogos decepcionantes, cara, sim, velho. Dream League Soccer 2020 foi lançado para o Android finalmente no Brasil. E, galera, pra mim, cara, decepcionou muito. Vou falar por quê. É, galera, depois de muita espera, o Dream League Soccer 2020 chegou para todo mundo baixar, cara. O jogo chegou com várias novidades, novos modos, o gráfico foi diferenciado aí. Falando das partes boas na jogabilidade, eu achei que o jogo está mais real, cara. Pelo menos os passes, os chutes estão bem mais reais. Os jogadores estão mais pesados também, como é em jogos de consoles. E as partidas estão bem mais competitivas. Só que nem tudo é mil maravilhas, cara. O jogo decepcionou em vários quesitos. Já começa com o modo offline. O jogo agora não é totalmente offline, cara. Se você quiser jogar aí o modo carreira em algumas partidas, você vai ter que estar online para você poder completá-la. Outra coisa também que eu achei negativa, cara, é que agora tem um esquema de diamantes no jogo e várias coisas que você vai fazer no jogo, você vai precisar de ter diamantes para isso. E, cara, até para você trocar o uniforme, você precisa de diamantes. A Frititoche pangou demais nisso aí, velho. Infelizmente, a Frititoche está seguindo aí o caminho de várias empresas mercenárias até como a Game Loft e está trazendo o jogo Pay to Win, cara. Isso aí, com certeza, vai negativar demais o jogo. Já faz anos que o jogo não tem melhorias significativas e esse também, para mim, foi mais uma decepção. E você, cara, o que você achou desse jogo? Mas agora, vamos sair da nossa área de futebol e vamos entrar na nossa área de MOBA e, cara, se você gosta de jogos MOBA, você vai gostar demais desse jogo que é um lançamento muito top que vocês estavam aguardando demais. É, galera, finalmente, nessa semana aí, foi lançado o Extraordinary Once, cara. Se você não conhece esse jogo, é um jogo MOBA da NetEasy que acabou de chegar para o Android e também para o iOS que é muito top, cara. Diferente do que vocês estão acostumados aí a ver em jogos MOBA, esse é um jogo onde vocês vão jogar com personagens de anime. Na verdade, vocês vão jogar com personagens estilo mangá, cara. Isso é muito interessante. Cada personagem tem a sua característica e as suas skills diferentes e o jogo está muito top. Já conta com milhares de downloads. Não é nenhum League of Legends mobile aí, cara, mas é mais um jogo MOBA que, com certeza, vale a pena demais vocês jogarem. Continuando falando de animes, eu tenho uma ótima notícia para vocês que gostam do anime Sete Pecados Capitais, cara. Em breve, nós vamos receber um novo jogo para Android e para iOS. Na verdade, esse jogo já tinha chegado no Japão e agora vai chegar no Brasil e acabou de receber o pré-registro. Uma coisa bem interessante desse game é que ele vai contar com a história do anime. Você vai poder jogar aí como se fosse um modo história e a sua parte gráfica está bem interessante. Mas a péssima notícia que eu tenho que dar para vocês é que, infelizmente, o jogo é na vertical, cara. O trailer aí está mostrando na horizontal, mas o jogo vai ser na vertical. E me parece que vai ser um jogo por turno. tem pessoas que gostem, na verdade, não é o meu gosto, mas se você gosta do anime, cara, com certeza, você vai ter muita nostalgia jogando esse jogo. Aí, sobre o pré-registro, eu vou deixar para vocês na descrição. ele está disponível tanto para o Android e também para o iOS e o jogo vai chegar agora dia 31 de março de 2020. Mas então, galera, nosso Tiro Mobile de hoje vai ser curtinho, cara, já vamos para a nossa penúltima notícia e agora a gente vai falar de um jogo muito parecido com o Dead by the Light, cara, só que é muito engraçado que acabou de chegar para o Android. Sim, galera, se você queria aí um novo jogo parecido com o Dead by the Light para você poder jogar no seu Android, eu vou apresentar para vocês o Clank Night. Mas calma, cara, o jogo só tem a pegada parecida com o Dead by the Light, só que a sua jogabilidade é muito engraçada, velho. Você vai jogar aí com umas galinhas e tem aí como se fosse o dono da fazenda, cara, que vai tentar te pegar. Você vai poder jogar aí online com outras pessoas, você vai poder ser as galinhas e assim como em Dead by the Light, cara, você vai ter que fazer várias coisas para você poder conseguir abrir o portão e escapar. Só que ao mesmo tempo vai ter aí como se fosse um chefão atrás de você que vai ser outra pessoa jogando online tentando te matar. O jogo, ao mesmo tempo que é legal, cara, é muito divertido porque é muito engraçado. Esse é um lançamento que eu vou deixar para você na descrição e podem baixar, cara, que eu tenho certeza que vocês vão se divertir demais com esse jogo. Mas então agora, para finalizar o nosso vídeo de maneira top, como sempre, cara, vamos falar de um novo jogo de sobrevivência que chegou para o Android muito parecido com o Raft, cara, e esse eu gostei demais, mas demais mesmo. Sim, galera, nessa semana nós recebemos um novo jogo de sobrevivência para o Android que se chama Survival Island. Mas agora eu vou falar o porquê que eu gostei demais desse jogo. simplesmente, cara, porque ele é como se fosse uma versão do Raft para celular onde você vai poder estar em uma ilha em vez de você estar apenas aí em como se fosse uma jangada, sei lá o que é aquilo do Raft, né, cara? Nesse jogo você vai ter uma ilha inteira para você poder andar, pegar várias coisas, craftar, cara, criar a sua casa aí, pegar animais também e várias outras coisas para você poder fazer. Você vai poder até pescar no jogo, velho. Só que o mais interessante ainda é que além de ter a sua ilha, você pode ir para outras ilhas, cara. No futuro você vai poder criar um barco aí e tem várias ilhas onde você vai poder ir e pegar coisas para você poder tentar fazer a sua casa e a sua base. O seu gráfico, mesmo sendo meio cartunizado aí, é bem interessante e bem bonito e vai rodar na maioria dos aparelhos pois o jogo é bem levinho. Se você gosta de jogo de sobrevivência, cara, onde você quer explorar e poder craftar, pode baixar esse porque esse eu gostei demais e com certeza você vai gostar também. Mas então, galera, e aí, vocês gostaram do vídeo de hoje? Cara, tinha muito jogo top, né, cara? Então, se você gostou, não sai do vídeo sem deixar o seu like e sem se inscrever também. Clica no botãozinho vermelho, se inscreve aí e não se esqueça de pedir a próxima introdução para o próximo vídeo, beleza? Até o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, não tem nenhum jogo para deixar na parte de boas, mas se tiver, eu deixo para vocês aí. Então, fica até o final para você saber se tem, beleza? Mas então, é isso aí, cara. Muito obrigado por tudo. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho